As obras de recuperação do Parque Assis Brasil em Esteio, onde ocorre a 38ª Expo Inter, estão em ritmo acelerado e quase 90% dos trabalhos concluídos. Nós estamos hoje, com o problema que tivemos em dezembro do Vendaval, com 90% das obras concluídas. Estamos também com bem adiantado o trabalho da eletrificação, que era um problema seríssimo que nós tínhamos com os bombeiros e que estamos também hoje quase que concluindo os pontos principais, os pontos mais críticos para podermos ter a liberação do PPCI para a Expo Inter. No fim do ano passado, um temporal atingiu a região e destruiu pelo menos 70% da estrutura do Parque Assis Brasil. Áreas, como a do Pavilhão do Gado de Corte, estão na reta final da recuperação. O Pavilhão do Cabralo Crioulo está sendo ampliado e os trabalhos são feitos nas 24 horas do dia. As pessoas que passaram por aqui em janeiro, até o presente momento, me ligam, dizem, vai acontecer a Expo Inter, e eu quero dar toda a certeza de que a Expo Inter vai acontecer, nós estaremos com o Parque devidamente em dia, com o PPCI dos bombeiros também devidamente em dia e pronto para receber todo o público e os expositores que aqui vierem. Neste ano, a Expo Inter ocorre de 29 de agosto a 6 de setembro.